ensinando como você pode ganhar satoshis galera sabe quantos mil satoshis? nem um mil, é um milhão de satoshis que você pode ganhar porque este site ele tem um rotator aqui ele tem mais de 300 sites galera você vai fazer o seu capt quem já conhece o canal, já viu outros vídeos e você preenche o capt prova que você não é um robô e tal e assim você vai ganhando satoshi esse daqui, se você ficar permanente neste site você pode ganhar um milhão de satoshis por dia mas também você não vai ficar que nem um babaca aqui o dia inteiro que nem louco porque é cansativo se você puder revisar com alguém é melhor ainda mas é assim você vai clica aqui, faz o capt que manda depois vem aqui próximo site next site significa próximo site clicou, vai para o próximo faz de novo o capt que mandar e eles pagam de 70 satoshi a 200 satoshi muito rápido mesmo eu fiquei pouco tempo aqui umas duas horas eu fiz 10 mil satoshi é só você ficar aqui no site fazendo capt pronto, depois next entendeu? vai vir o próximo site você vai faz de novo terminou próximo site terminou próximo site terminou próximo site terminou próximo site e assim por diante e assim por diante galera vamos ganhando satoshi acho que esse rotator aqui da ep aqui olha esse aqui a cada 60 minutos 40 a 100 aí você vai voltar nele de novo entendeu? quando passar os 300 vai voltar do primeiro já vai dar o tempo certinho de você fazer todos de volta se você ficar o dia inteiro aqui 24 horas quanto mais você ficar aqui você vai ganhar quanto mais você ficar aqui mais você vai ganhar não tem tempo limite para você fazer satoshi você pode fazer quanto satoshi você quiser aqui ilimitado ok galera quem gostou do vídeo dá um joinha por favor e fiquem por dentro nos próximos vídeos se inscreva no canal muito obrigado a todos tchau tchau tamo junto e é nóis tchau